Nesta sexta em O Salvador da Pátria. Como o Lauro tem 11% a mais que o Sassá no tema, me parece que é razoável que o Sassá apoie o Lauro Brancato. Sassá, pai, é o Lauro? Eu te peço que sacrifique a sua candidatura. E eu? O Salvador da Pátria. De segunda a sábado, a partir de 2h15 da tarde. E também meia-noite e meia. No Viva.